Ronaldo dos Teclados Cantando eu vou, cantando eu vivo, é assim que acaba a tristeza no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração não se engane não. Cantando eu vou, cantando eu vivo, é assim que acaba a tristeza no meu coração, no meu coração, no meu coração. Cantando eu vou, cantando eu vivo, é assim que acaba a tristeza no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração, não se engane não. Amém. 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 Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Você é tudo que eu tive nessa vida Mas o meu amor querida por você não morreu Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu sofro tanto quando estou na solidão Me aperto o coração quando penso em você Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Eu vivo triste só de ver você com outro Eu estou morrendo aos poucos, sofrendo por você Você é tudo que eu tive nessa vida Mas o meu amor querida por você não morreu Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Estou sofrendo por um amor passado Eu me sinto abandonado por a mulher que eu mais amei Eu sofro tanto quando estou na solidão Me aperto o coração quando penso em você Estou sozinho sem ninguém me ver Mas tenho a esperança de um dia ver Alguém que eu amei Alguém que eu amei Vou aí te ver Alguém que eu amei Vou aí te ver Hoje estou distante e longe de você Com muita saudade Vou aí te ver Alguém que eu amei Alguém que eu amei Eu estou sozinho sem ninguém me ver Mas tenho a esperança de um dia ver Alguém que eu amei Vou aí me ver Alguém que eu amei Vou aí me ver Hoje estou distante, longe de você Com muita saudade Vou aí me ver Alguém que eu amei 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 Quando ela foi embora Sentei um aperto no meu coração No meu coração Ela falava que me amava loucamente E eu nela acreditava que estava sendo amado de verdade A vida passa, tudo passa nesta vida Mas o seu amor querida eu ainda não esqueci A vida passa, tudo passa nesta vida Mas o seu amor querida eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Mas o seu amor querida eu ainda não esqueci Outras mulheres que eu tive na minha vida A vida passa, tudo passa nesta vida A vida passa, tudo passa nesta vida A vida passa, tudo passa nesta vida Outras mulheres que eu ainda não esqueci Outras mulheres que eu ainda não esqueci Outras mulheres que eu ainda não esqueci Outras mulheres que tive na minha vida Outras mulheres que você ainda não esquecer Eu te amo, eu te amo Gostosinha, gostosinha, eu te amo Eu te amo Gostosinha, gostosinha, eu te amo Eu te amo Foi naquela cidade, cidadezinha do interior E eu conheci aquela menina Eu mandei beijo pra ela, mas pra mim ela nem ligou Mas como eu sou insistente, não desisto tão fácil assim Fiz meu juramento pra ela e seu coração ela deu pra mim Fiz meu juramento pra ela e seu coração ela deu pra mim Gostosinha, gostosinha, eu te amo Eu te amo Gostosinha, gostosinha, eu te amo Eu te amo Gostosinha, gostosinha, 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 eu te amo Gostosinha, gostosinha, gostosinha Gostosinha, 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 gostosinha Gostosinha, gostosinha, gostosinha Gostosinha, gostosinha Gostosinha, gostosinha Gostosinha, gostosinha Gostosinha, gostosa Gostosinha Gostosinha, gostosinha Gostosinha, gostosinha Dia 7 de agosto Dia 7 de agosto, ano 2014 Essa história é real Ela aconteceu comigo Invejoso, fofoqueiro Foi contar pra um alguém Esse alguém acreditou Nas palavras que ele falou E veio brigar comigo A minha vida se desmoronou Vou sair por esse mundo Tá boema o vagabundo A cantar canções de amor Vou sair por esse mundo Tá boema o vagabundo A cantar canções de amor Não vou ficar triste Porque Deus existe dentro do meu coração A esperança dentro de mim não morreu O cantor da garotinha vai vencer Vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer Vai vencer se Deus quiser O cantor da garotinha vai vencer Vai vencer se Deus quiser Viver foi um passado Que tornou-se alegria Meu passado triste Transformou-se alegria Na cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira Eu estou te amando Uma verdade que virou paixão Não é mentira Eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Meu viver foi um passado Que tornou-se alegria Meu passado triste Transformou-se alegria Na cidade onde me encontrei Meu coração se abriu em festa Não é mentira Não é mentira Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que tornou-se alegria Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Foi uma verdade que virou paixão Não é mentira eu estou te amando Foi uma verdade que virou paixão Mulher sem coração, você me abandonou Foi muito ingratidão, você não tem coração Mulher sem coração, você me abandonou Foi muito ingratidão, você não tem coração Não, 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 você não tem coração Mulher sem coração Você me abandonou Foi muito ingratidão Você não tem coração Mulher sem coração Você me abandonou Foi muito ingratidão Você não tem coração Não, não, não 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 Você não tem coração Não, não, você não tem coração Não, não, não Eu quero mandar um abraço pra minha querida mamãezinha Está longe de mim, mas está perto do meu coração Um beijo, mãe, todo coração Passei a vida caminhando pelo mundo Induscado de algo, mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Passei a vida caminhando pelo mundo Induscado de algo, mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Passei a vida caminhando pelo mundo Induscado de algo, induscado de algo, induscado de algo, mas não encontrei A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou A garotinha lá do interior Ela foi embora e não mais voltou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu amava ela porque a saudade foi o que restou Eu estava com o coração muito triste Quando você apareceu Com seu jeito de criança Me deixou uma lembrança E a você eu falei Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança E a você eu falei Ei menina, aonde você se esconde? Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Eu estava com o coração muito triste Quando você apareceu Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança E a você eu falei Com seu jeito de criança Deixou uma lembrança E a você eu falei Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, eu te amo tanto Ei menina, aonde você se esconde? Que eu te chamo tanto e você não responde Ei menina, aonde você se esconde? Ei menina, aonde você se esconde? Te chamo tanto e você não responde Que eu te chamo tanto e você não responde Eu te chamo tanto e você não responde Que eu te chamo tanto e você não responde Que eu te chamo tanto e você não responde Que eu te chamo tanto e você não responde Que eu te chamo tanto e você não responde Casa Fechada Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Casa Fechada para mim é um deserto, quando eu estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor Casa fechada para mim é um deserto Quando estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Casa fechada para mim é um deserto Quando estava contigo você me abandonou Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor Hoje eu vivo sozinho na esperança de encontrar um novo amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor O novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu calor Um novo amor vem pra mim que eu lhe dou, meu amor, que eu lhe dou, meu carinho, meu amor No tempo que eu era pobrezinho No tempo que eu era pobrezinho Sem amor e sem carinho Você me abandonou Hoje eu vivo numa boa E você andando à toa Me pedindo pra voltar Hoje eu vivo numa boa E você andando à toa Me pedindo pra voltar Eu não vou lhe querer mais Eu não 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 Eu não Eu não vou lhe querer mais Eu não Eu não vou lhe querer mais Eu não Eu não vou lhe querer mais No tempo que eu era pobrezinho Sem amor e sem carinho Você me abandonou Hoje eu vivo numa boa E você andando à toa Me pedindo pra voltar Hoje eu vivo numa boa E você andando à toa Me pedindo pra voltar No tempo que eu era pobrezinho Sem amor e sem carinho Você me abandonou Hoje eu vivo numa boa E você andando à toa Me pedindo pra voltar Hoje eu vim numa boa e você andando à toa me pedindo pra voltar Eu não vou lhe querer mais 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 Um dia uma menina me falou, coisas que eu não consigo esquecer Olhou dentro dos meus olhos, e falou, você não é feliz Menina você tem razão, você tem razão, eu não sou feliz Amei alguém que não me amava, mas se Deus quiser, um dia vou encontrar Uma mulher do coração de ouro, que me ame de verdade, de verdade Mais um encontro de felicidade Eu quero mandar um abraço pra minhas amigas, a Andrea e o do Mulher do Coração de Ouro Um dia uma menina me falou, coisas que eu não consigo esquecer Olhou dentro dos meus olhos, e falou, você não é feliz Menina você tem razão, menina você tem razão, eu não sou feliz Amei alguém que não me amava, mas se Deus quiser, um dia vou encontrar Uma mulher do coração de ouro, que me ame de verdade, de verdade Mais um encontro de felicidade Ela está de olho na carteira dele Ela está de olho na carteira dele Está de olho no dinheiro nele, está de olho na carteira dele Se o cumpade vai me emprego, o cumpade está arranjado Essa mulher me enche o dia inteiro Essa mulher só pensa em dinheiro Essa mulher pensa que é moleza trazer dinheiro pra casa e sempre pôr na mesa É por isso que quando estou passando, sempre eu sou a sua vizinha se comentando Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Quando fui me casar, o povo já avisava, mas eu não dava atenção Mas o povo sempre tem razão Essa mulher não me ama, ela só pensa no meu dinheiro Não adianta eu trabalhar o ano inteiro Porque essa mulher não me dá valor Porque ela não me tem amor É por isso que quando estou passando, sempre eu sou a sua vizinha se comentando Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira dele, está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira dele, se o cumpade perde emprego, o cumpade está arranjado Tem um ditado que eu dou sempre razão Estou cantando nessa canção O amor vale mais que o dinheiro E o dinheiro não compra o amor É por isso que quando estou passando Sempre ouço a vizinhança comentando Ela está de olho na carteira nele Está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira nele Se o cumpade perde emprego ou o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira nele Está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira nele Se o cumpade perde emprego ou o cumpade está arranjado Procurando o que não perdeu e achou o que não queria Escute Júnior Palhares para sua alegria Ela está de olho na carteira nele Está de olho no dinheiro nele Está de olho na carteira nele Se o cumpade perde emprego ou o cumpade está arranjado Ela está de olho na carteira nele Está de olho no dinheiro nele Ele está de olho na carteira nele Ele está de olho na carteira nele Ele está de olho na carteira nele Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti